Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Tainara Pisco Pedagoga. E hoje é o Dia Internacional da Discriminação Racial, 21 de março. E para reconhecer a batalhas e as conquistas de direitos sociais para a população negra, foi denominado esse dia como o Dia da Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em memória ao massacre de Chaperville que ocorreu na África do Sul em 1966 e deixou 69 vítimas fatais. Então vale a pena você conhecer um pouquinho da história. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre histórias, que são histórias africanas, já em homenagem a esse dia de discriminação racial. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela, acredito que várias pessoas aqui já sabem. O livro ele vem trazendo no final um pouquinho sobre Ana Maria Machado. Ela sempre gostou de histórias para ouvir, ler ou escrever, mas quando criança queria mesmo era ser professora. E foi não só professora, como pintora, jornalista, livreira, sua grande memória e fascinante imaginação a fizeram escritora. E que escritora? Ana Maria Machado é autora de mais de 100 livros, sendo altamente reconhecida e premiada, tanto por sua literatura infantil-juvenil, como pelo que escreve para adultos. É traduzida em 19 países, todos esses livros de Ana Maria Machado. Então, em 1993, ela se tornou uma das que ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E em 2001, recebeu o maior prêmio literário nacional, o Machado de Assis, grande autora. No livro, gente, vocês vão ver histórias africanas. Essa é a capa do livro, recontada por Ana Maria Machado. No comecinho, ele vem trazendo um pouquinho com o convite à leitura. Então, o leitor vem trazendo um pouquinho essa história da transmissão, de geração em geração, de boca em boca. Por isso que são histórias que são passadas desde antigamente até os dias de hoje. Depois desse primeiro conto, teremos mais contos. As garras do leopardo, também faz parte desse livro. E depois nós teremos os viajantes e o monstro, também muito interessante. E por último, nós teremos aí um conto que é conhecido também aqui pelos indígenas. Mesmo lugar, outra festa. Lembra que Uma Festa no Céu tem alguns livros que esse conto é chamado Uma Festa no Céu. Esse aqui, ele é mesmo lugar, outra festa, né? Que é um conto que é o mesmo conto, só que esse foi um dos primeiros. E depois as pessoas foram adaptando e fazendo outros contos. E no final do livro, nós temos algumas informações para textuais, que são informações importantes, né? A Filha do Sol e da Lua. Era uma vez, lá na África, um reino que tinha um dos mais belos príncipes que já existiram no mundo. Alto e de porte elegante, era o melhor caçador, o mais forte lutador e o mais veloz corredor a atravessar as savanas. Chamava-se Kiatumba. Todas as moças de sua terra e das terras vizinhas suspiravam por ele, mas ele tinha encasquetado de casar com uma moça que não era de nenhum daqueles lugares. Na verdade, nem era da terra. Que interessante, né? Então ele disse, sonhei com ela uma vez e me apaixonei. Quero casar é com a filha do Sol e da Lua. Sortuda essa moça, pensaram as outras. Mas o que todos os moradores do reino pensaram mesmo, foi outra coisa. Bem como o pai do príncipe que perguntou a ele, e como é que você vai conseguir isso? Tem ao menos algum jeito de falar com ela? Mandar um recado? Fazer o pedido de casamento? E depois, se ela aceitar, você vai se mudar para o céu ou ela vem morar aqui? Verdade, era um monte de dificuldades juntos. O príncipe então resolveu primeiro arranjar um mensageiro. Saiu perguntando, Gazela, você que corre tão veloz, pode levar uma carta minha com pedido de casamento para a filha do Sol e da Lua? Impossível que a tumba. Como é que eu vou chegar lá na casa dos pais dela? O príncipe não perdeu as esperanças. Pediu a todos os bichos velozes da terra, como o coelho e vários outros. Pediu a todos os bichos que nadavam e podiam seguir pela correnteza dos rios, como os peixes. O pediu aos grandes pássaros que voam bem alto, como a garça. Todos achavam que ele tinha ficado meio maluco e respondiam, Impossível! Como é que eu vou chegar lá na casa dos pais dela? Ele guardou a carta numa caixinha e ficou esperando uma oportunidade. Sabendo disso, a rã foi falar com ele. Se você me der a carta, eu dou um jeito de entregar. Como? Deixa comigo que eu dou um jeito. Que o Sol e a Lua eram muito poderosos e tinha escravas que sempre vinham à terra buscar água fresquinha nas fontes. Todas as rãs, sapos e pererecas sabiam disso. Ela mesma já tinha visto mais de uma vez num dos poços. Precisou esperar muito. Daí, há poucos dias, as escravas chegaram mais uma vez. Rapidamente, a rã pulou no poço com uma das cestas. Assim, acabou sendo levada para o céu. Ao chegar ao Palácio do Sol, saltou para fora do cântaro, abriu a caixinha, tirou a carta de dentro e deixou bem à vista e foi se esconder num cantinho. Quando o Sol entrou, imediatamente viu aquele envelope endereçado a ele. Abriu, tirou de dentro um papel e leu. Senhor Sol e Senhora Lua, eu me chamo Kiatuba e vivo na terra. Quero me casar com a filha do Sol e da Lua. Venho lhe pedir seu consentimento. Como foi que essa carta chegou aqui? Gritou ele. Ninguém sabia dizer. Então, o Sol resolveu que também não ia falar com ninguém sobre aquilo. Guardou a carta e pronto. Fez de conta que não existia. Daí, alguns dias, a água estava acabando e as escravas voltaram novamente à terra para ir às fontes. A rã se meteu em um dos lugares e foi com elas. Quando chegaram ao poço, ela saltou para fora, quando as carregadoras de água estavam distraídas e se escondeu atrás de uma pedra. Depois que as moças foram embora, ela foi até a cabana de Kiatumba, lá na aldeia. Assim que o príncipe a viu, perguntou. Trouxe uma resposta para mim ou veio receber sua surra? Nenhuma coisa nem outra. Vim só dizer que fiz minha parte. Entreguei a carta a quem devia, mas ele não respondeu. O príncipe não gostou. Olhou firme para ela de cara zangada. Mas o bichinho o encarou firme e ele achou que a rã estava dizendo a verdade. Resolveu acreditar. Então vou escrever de novo. E escreveu, senhor sol e senhora lua. Já lhe escrevi pedindo a mão de sua filha. Escrevo de novo para repetir o pedido. Prometo fazê-la muito feliz, com todo respeito, Kiatumba. Tudo aconteceu como antes. A rã pegou a carta, esperou alguns dias junto ao poço até as escravos do sol chegarem outra vez. Tornou a se esconder e foi novamente ao céu. Chegando lá, tornou a deixar o envelope bem à vista em cima da mesa e foi se esconder. No seu cantinho, viu quando o sol leu a carta e perguntou às escravas quem tinha trazido. Não fomos nós, senhor. Responderam elas. Curioso e vendo que não conseguia descobrir, o sol resolveu responder diretamente. Talvez assim, decifrasse o mistério. Escreveu para Kiatumba e deixou a carta em cima da mesa. Quando a sala ficou vazia, a rã saiu do esconderijo. Pegou o papel dobrado. Guardou na caixa de marfim e ficou esperando o dia de voltar à terra. Ao chegar lá embaixo, foi logo levar a resposta ao príncipe e que ficou muito feliz. Que bom que você estava dizendo a verdade e que bom que eu confiei em você. O príncipe abriu a carta e leu. Kiatumba, você que me escreve e quer casar com minha filha, pode ter meu consentimento. Mas antes precisa vir até aqui e trazer pessoalmente seu presente para o sogro, como todo bom noivo deve fazer. Era exatamente isso que os costumes mandavam. Que o noivo acertasse com os pais da noiva um preço. Geralmente em cabras, os sacos, tecidos ou outros bens preciosos. Mas essa visita não ia ser possível, pois Kiatumba tornou a escrever o sol. Senhor sol, meu futuro sogro. Infelizmente essa minha viagem da terra para o céu não será possível. Nem posso lhe enviar presentes pesados e grandes, devido às dificuldades de frete. Mas lhe mando algo menor que vale o mesmo. E fico aqui na terra, cuidando dos preparativos para o casamento. O presente era um saco com 40 moedas de cobre. Mais uma vez, pelo mesmo sistema, a rã levou a carta e o presente. O sol ficou todo feliz. Mostrou a lua. Falou com a filha. Todos concordaram que aquele noivo parecia interessante. Valia a pena aceitar. Agora só faltava marcar a data do casamento. Ah, e o mais importante, descobri um jeito para que a filha do sol e da lua pudesse ir até a terra. Para isso, ia ser necessário os poderes dos pais dela. Mas eles nem pensavam nisso. Então a rã teve uma ideia, sempre pelo mesmo sistema, né? De ir até a fonte. Levou até o céu umas folhas de uma planta dormideira. Quando o sol foi se deitar e tudo ficou escuro, ela pingou nos olhos da filha deles um suco dessas folhas. De manhã cedo, a moça não conseguia abrir os olhos. Ficaram todos tristes, sem saber o que fazer. Achando que a filha tinha ficado cega. E mandaram consultar o curandeiro do céu. Ouvindo a história toda, o sábio homem diz. Isso não é cegueira, é um encantamento. Vocês têm de enviar a moça à terra o mais rápido possível, para ela não morrer. Ainda é hoje. Passaram o dia todo esperando em nada. É que o sol ordenara a aranha que esperasse a noite para tecer uma teia cor de prata, bem forte. Capaz de aguentar o peso da filha deles quando ela descesse. Era numa teia assim que as escravas costumavam vir. Uma teia tão fina que ficava quase invisível e nem mesmo a rã tão esperta tinha reparado nela. Essa agora seria mais forte para a moça poder trazer seu enxoval. E a lua achava que o melhor era que eles esperassem para que a descida fosse à noite, sem que alguém pudesse ver a rampa de fios e quisesse aproveitar para subir. No escuro era mais protegido e quem visse alguma coisa podia achar que estava sonhando. Era só os raios do luar. Logo que anoiteceu devagarzinho, a filha do sol e da lua veio deslizando do céu à terra, escorregando pela teia que chegava até o poço. Assim que chegou, a rã lavou os olhos dela com água da fonte, até passar o efeito das folhas de dormideira. Depois lhe disse, não tenha medo, estou aqui para levá-la para junto de seu noivo. Fora até a cabana de Quinhatumba e a rã bateu a porta. O príncipe mal podia acreditar que a moça estava ali como ele sonhara, à sua frente, para se casar com ele. Como vê, cumpri o que prometi, disse a rã, e se afastou aos pulos, sem nem esperar uma recompensa. Foi assim que um homem da terra se casou com a filha do sol e da lua. E é por isso que todas as rãs foram sempre muito protegidas por todos os descendentes deles. E assim termina essa linda história. Essa é uma das histórias africanas. Vale a pena você conhecer o livro, ouvir as histórias. E tem muito mais. Espero que vocês tenham gostado.